A Sexta-feira Em cima da mesa, a sacode tocando no som Eu tô apaixonado, com minha nega dançando do lado Com ela eu tô invocado, hoje o forró vai dar bom E todo mundo mexendo o bumbum 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 A Sexta-feira, todo mundo na bagaceira A novinha em cima da mesa, Tony Guerra tocando no som Eu tô apaixonado, com minha nega dançando do lado Com ela eu tô invocado, hoje o forró vai dar bom E todo mundo mexendo o bumbum 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 E todo mundo mexendo o bumbum